53, 53, 53, 51, oi? É 8-1, bô. Que caralho, galera. 31. Parado, hein? Muito bom. É 8-1, 31, 53. Ele tá sendo presídio agora aí, ele tá botando pra casa. Vai, cara, meu, coelho. Boa, velho. Tô comigo, pois. Vai, cara, meu, coelho. Vai, cara, coelho. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. 8-1, 31, 53, 8-1, 31, 53, 51. Vai, cara. Tá de casa. Só eu tô tendo dentro de carro. Tem uma moto, pô. Tem uma moto. Ele estudou mesmo tanto que ele, né? É troca pra ti. Tá doido, hein? Tá doido, hein? E ele tem um carro bom. O carro da Poe, que boa roda. Agora tu tá meio doido. Ah, mata a gente, pai. Fecha pra mim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.